e bom pessoal aqui nós estamos estamos aqui no sertão cearense aqui eu tenho aqui ajeitar uma cerca chama-se cerca de faxina e na propriedade da minha mãe tem uma pequena propriedade rural aqui no sertão aí a cerca caiu e nós tínhamos aqui arrumar ajeitar ela lembrando isso você não é inscrito no canal e sertão desenhamos se inscreve aí ativa o sino das notificações gostou do vídeo dá um joinha no vídeo e dá um like eu sou antonio teixeira o administrador do canal aí eu tô aqui no sertão cearense aqui meu lugar aqui tá peras neróis interior do estado de ceará ainda fica a 400 quilômetros fortaleza que é uma favela pé de árvores chama-se favela aqui é velame tudo aqui é o pé de pereiro lá é a serra o ponto da serra serra da tapera nós estamos aqui vamos fazer isso aqui meu irmão tá ali cavando um buraco aqui para pra enferrar para ativar para enfiar os troncas e estaca para segurar a cerca aqui nós não tem moleza não viu nós estamos trabalhando mesmo o buraco e apanhar e apanhar destaque aqui dá um joinha aí galera beleza é meu irmão temos aqui é bruto pessoal aqui é assim mesmo só o quento mas só tá quente chega tá não pode parar não tá brilhando mas não pode parar eu vim aqui aqui é pegado aqui nós não tem tempo ruim não é aqui é na roça mesmo o vento o som do vento a urubu aí tem tudo aqui passarinha a noite aqui também tem um caçador tem o pai da mata que manda na mata tá o show hein valeu abraço tamo junto